E agora? E agora pagar? Não pagaste? Como é que é? Eu depois trato disso. Está na conta. Olha, traz um cubo. Está aqui uma miúda a saltitar. Isto ainda dói. Centaivos, vá. E agora? Deu um bocadinho, mas foi mais rápido do que eu estava à espera. Obrigada. Está muito fixe. Deixa-lá ver que eu ainda não vi bem. Olha. O lettering está muito bom. Está brutal. Era exatamente isto. Where there's a monster, there's a miracle. Tens a certeza que isso agora vai ficar aí o resto da tua vida e tu estás fixe com isso? Até eu me chatear dela. Fica aqui. Depois corta o pé. Tira-se um bife. Picanha. Não tiro nada. Picanha, margarida, margarões e prato todo dia. Mas não é já. Ainda vamos comer o pé da Maria aqui. Esquecendo coisas de canibalismo. Até dia 15 de dezembro o Opel Corsa Go vai andar com vocês pelos spots mais quentes nas noites de quinta, sexta e sábado na Grande Lisboa. Das 21 às 5 da manhã. O que é que tem de fazer para ganhar? Fácil. Sugerir o melhor programa de saída pela noite fora. E se for a proposta mais cool, o Opel Corsa Go e o motorista, cursário, o senhor cursário, estão ao vosso serviço essa noite. Concorram, é muito fácil e o prémio vale bem a pena. É só passar por lá, como nós fizemos há bocadinho. Ir ao Facebook da Opel Portugal. Abrir então a parte do Opel Go. E escrever a falsa frase. Nós amanhã vamos anunciar quem é que ganhou. Não vamos fazer já hoje. Vamos dar-vos tempo para passar por lá. Mas inscrevam-se e participem. Porque é já esta semana que podem circular com o Opel. Começam já a participar. É só escrever um roteiro. É muito simples. Pessoal, é muito difícil poder sair à noite e ter um conto tão privado que espera por vocês. Até onde vocês quiserem. Sim, podem beber à vontade, dar as voltas que quiserem para Lisboa. Podem fazer as maluquices todas que quiserem. Vai ser espetacular. Vocês e o senhor cursário. O senhor cursário é de serviço. Eu tenho a certeza que o senhor cursário é altamente. Muito bom.